Bom, nós tivemos na manhã dessa terça-feira a abertura da 37ª edição dos Jogos Escolares Fase Municipal. Ao meu lado, Rogério, o diretor de esporte, vai falar sobre essa abertura, também sobre a expectativa e o final, né Rogério? Os Jogos Escolares trazem as crianças, pais, alunos, diretores, professores, ou seja, é mais uma maneira de integrar escola e atividade esportiva. Com certeza, né? É sempre um retorno, uma coisa nova, um desafio entre os decretos que foram liberados para que tivesse a realização dos Jogos, desde a Fogado, que a AGR é responsável pelos Jogos dessa fase municipal, então daqui são os classificados para disputar o regional e, consequentemente, o estadual. Tivemos aqui a abertura, uma grande homenagem ao nosso querido e ministríssimo Edinho Duarte, que está na nossa memória, né, não pode sair jamais. E todo esse alunado que volta a frequentar o ginásio, torcendo para a sua escola e fazendo aquele papel de torcedor. Então, conseguimos reunir vereadores, conseguimos reunir diretores, escolados, vocês da imprensa, que estão sempre dando esse suporte, essa cobertura, para a realização desse evento. Ok, Rogério, obrigado, boa sorte aí nessa, mais, essa, essa luta, né? Na verdade, é uma luta, além da pandemia, conseguir reunir esse pessoal e ter os cuidados ainda, além das restrições do governo do Estado e a preocupação. É, temos aquela preocupação de seguir os protocolos ainda, né, não está totalmente 100%, mas a gente vai se adequando à melhor maneira para que consiga trazer esses torcedores, esses alunados aqui para torcer para a sua escola. Aí, obrigado, Rogério, e a gente vai continuar acompanhando essa edição dos Jogos Escolares Fase Municipal aqui em Serra Talhada.